A Mostra Nexus 2021, meu ambiente é uma das suítes de hóspedes. Eu imaginei essa suíte como sendo uma experiência para quem vai estar hospedado lá. A casa da Mostra Nexus, ela fica dentro de um aras, então a gente buscou toda essa essência para dentro do nosso ambiente. Detalhes de tecidos foi toda pensada para que o hóspede vivia essa experiência de estar no ambiente muito interligado com a natureza. Então a gente trouxe a palha no teto, a madeira, a pedra natural e as flores verdimenta, terracota, tudo que tem uma ligação com a natureza. O banheiro a gente desconstruiu e trouxe a pia para o lado de fora para que ele tenha uma integração maior com o parto. Os clientes ficaram muito felizes com o resultado. Por que ele tenha uma integração maior com o tamanho do nosso planeta. Isso achieving manter a pia para delasandra aqui, mas também que o PIB, a gente desconstruiu e a gente desconstruiu, a gente desconstruiu, a gente desconstruiu,